Música Sabem qual é o tipo de treino mais importante para o trail running? Exatamente, são todos. Uma preparação adequada a todos os níveis é crucial para uma boa prestação do trail running. Por exemplo, para uma prova tão desafiante como o AX Trail, na muito bonita mas também muito exigente Serra da Lusã, importa treinar não só a distância que se vai percorrer, mas também o desnível, que são as subidas e as descidas. E também convém antecipar as armadilhas que o terreno pode esconder. Façam exercícios específicos não só para fortalecer as pernas, mas também para todo o tronco. Planeiem a ingestão de alimentos ao longo do tempo de prova e prestem especial atenção à escolha do vestuário e, claro está, do equipamento obrigatório. Finalmente, não se esqueçam de aquecer bem antes da prova e de terminar com uns bons alongamentos. Bons trilhos! Sous-titrage Société Radio-Canada